Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Design Team. Tati aqui, falando sobre a realidade nua e crua no dia a dia do designer. E algo muito presente nesse dia a dia são os conflitos, né? Se você não passa por isso onde você trabalha, comenta aqui embaixo. Tati, vivo numa realidade paralela! É normal haver diversidade de opiniões e objetivos em um trabalho realizado em equipe. Aliás, essa é a beleza das equipes, né? Mas a variedade de pensamentos muitas vezes se torna um obstáculo para os projetos, gerando conflitos e desgastes nas relações, criando um péssimo ambiente de trabalho. Quando deveria contribuir para a concepção de uma solução incrível? Para evitar essa situação, nós designers precisamos deixar o papel de rei da treta e assumir o papel de facilitadores da comunicação. Precisamos ser as pessoas que ajudam as diferentes áreas e os diferentes papéis a se comunicarem de forma fácil e clara. Uma ferramenta muito eficaz e barata nesse processo de facilitação é a escuta ativa. Eu já falei para vocês sobre ela no vídeo sobre as três dicas para vender o seu design. E como essa ferramenta pode te ajudar também nesse processo. Mas por que algo tão simples quanto a escuta precisa ser aprendido? Na verdade, se engana quem acha que a escuta é uma coisa simples. É só você parar para pensar. Quando foi a última vez que uma conversa com alguém, você prestou atenção do começo ao fim do que a outra pessoa estava te falando, sem se distrair com o celular ou pensar nos seus compromissos do dia seguinte? É difícil lembrar, né? Além das diversas distrações, a Lady Miller, criada pelo psicólogo George A. Miller, diz que podemos manter apenas sete informações na nossa memória temporária. E isso nos leva a fazer uma escuta seletiva. Com isso, muita informação valiosa é perdida. Mas a escuta ativa possui técnicas que nos ajudam a driblar essas dificuldades e absorver toda essa informação que a outra pessoa está dando para a gente. A primeira técnica é chamada de pausas eficazes. Ao contrário do que se pensa, o silêncio pode ser muito poderoso na comunicação. As pausas podem ser usadas para incentivar que o outro continue falando ou para que ele pense naquilo que acabou de falar. Então, não tenha medo do silêncio, mas use ele com sabedoria. Pessoas muito boas em aplicar as pausas eficazes são as mães. Quando o filho apronta alguma coisa e é pego pela mãe, ele começa a se explicar bastante. E a mãe fica plena, olhando fixamente para o filho, sem dizer nada. E o filho, sem ver resposta da mãe, ele continua explicando. De outras formas, explicando mais vezes. E com isso, ele acaba tropeçando nas mentiras. E a mãe consegue chegar no objetivo dela, de saber o que realmente aconteceu, usando as pausas eficazes. Em uma conversa onde o stakeholder está expondo a opinião dele sobre como a experiência deveria ser e as justificativas para isso, as pausas eficazes podem funcionar muito bem também. Porque, ao fim de uma explicação, uma pausa pode encorajar ele a explicar mais ou de outro jeito. E isso pode ser efetivo para te ajudar a entender bem os argumentos dele. Ou até mesmo também para ajudá-lo a refletir sobre aquilo que ele está falando para você. Mas existem situações em que as pausas, ao invés de motivarem, desmotivam quem está falando a continuar falando. Isso acontece quando ela mostra falta de atenção. Por exemplo, quando o cliente está te falando sobre as dificuldades que ele tem usando o seu produto, e você, durante a fala dele, não dá nenhum feedback, ele pode entender que você não está prestando atenção ou não está se importando com aquilo que ele está falando. Esse é um caso onde o silêncio não está sendo eficaz e poderia ser interrompido com palavras ou frases curtas, como Entendo. Uhum. Verdade. Pode ser. Me fala mais sobre isso. Que demonstra o interesse no que está sendo dito sem atrapalhar a linha de raciocínio de quem está falando. Essa técnica das palavras de afirmação curtas é chamada de encorajamento mínimo. A próxima técnica é chamada de espelhamento. Em geral, ela é um comportamento inconsciente, de copiar a atitude do outro para oferecer algum conforto. Porque ter meu diferente e ser atraído pelo semelhante é um princípio da nossa biologia. E para criar vínculos e estabelecer confiança, nós espelhamos as pessoas sem nem mesmo perceber. Você vai enxergar o espelhamento em muitas situações. Como, por exemplo, duas amigas conversando e ambas balançando a cabeça e cruzando as pernas ao mesmo tempo. Ou então, um casal caminhando pela rua e os dois dão as passadas bem sincronizadas. Na escutativa, podemos aplicar essa técnica de forma proposital, para gerar essa conexão. Mas como fazer isso? Você pode copiar a linguagem corporal, sentando com a mesma postura e copiando alguns gestos da outra pessoa. Você também pode usar o mesmo vocabulário. Um exemplo de aplicação é o caso que eu falei no vídeo das dicas para vender o seu design. Quando você estrutura as suas apresentações conforme a sua audiência, você vai, então, usar o vocabulário com que aquelas pessoas estão familiarizadas. Então, você vai usar o espelhamento. Você também pode usar o mesmo tom de voz da outra pessoa. E acredito que a forma mais sutil e simples de aplicar o espelhamento é repetir as três últimas palavras que a outra pessoa acabou de dizer. Com a intenção de te ajudar a entender o que foi falado. E sobre essa forma, o psicólogo Richard Riesman fez um experimento muito interessante. Ele convidou garçons para testar que método era mais eficaz para criar conexão entre desconhecidos. O espelhamento ou o reforço positivo. Então, um grupo de garçons que usou o reforço positivo sempre respondia aos clientes com elogios e incentivos. O cliente falava algo como De entrada, quero sopa de batata. E o garçom respondia Ótimo pedido! E o grupo de garçons que usou o espelhamento sempre repetia o pedido. Quando o cliente falava De entrada, quero sopa de batata. O garçom respondia Uma sopa de batata. E o resultado foi muito surpreendente. As gorjetas dos garçons que usaram o espelhamento foi em média 70% maior do que os que usaram o reforço positivo. O que comprova que essa técnica pode ser usada e abusada para criarmos conexões com as pessoas. Quando estamos apresentando uma solução nova ou negociando uma nova feature que será incrível para o cliente muitas emoções são envolvidas. E quando alguém se chateia nesse processo quando rola a treta de fato a racionalidade é completamente assassinada. E é para salvar essa racionalidade que a técnica dos rótulos entra em ação. Essa técnica consiste em identificar e rotular as emoções para colocar elas na mesa sem você ficar tenso. Ou seja, é preciso muita inteligência emocional para colocar essa técnica em prática. Por isso, eu te aconselho a lidar com o seu ego de designer primeiro e depois começar a tentar aplicar essa técnica. Então, na próxima vez que o seu colega desenvolvedor estiver te odiando porque vai ser o réu trazer aquele status que você quer mostrar é nessa hora que ao invés de partir para a treta você vai identificar essa emoção rotular ela e aí dizer para ele Hum, parece que você está irritado. Acha que podemos pensar em outra forma de apresentar essa informação essencial para o cliente? Usando essa forma neutra de rotular a emoção sem usar o eu acho que você incentiva que o outro responda mais passivamente ao invés de se proteger. E se ele discordar do seu rótulo você sempre pode dizer eu não disse que está eu disse que parece. Por último mas não menos importante vamos falar sobre as paráfrases que são bem semelhantes à repetição das três últimas palavras lá no espelhamento. Mas aqui você vai repetir tudo aquilo que acabou de ser dito para você mas com as suas próprias palavras. Quero ver vocês aplicando as paráfrases aqui nos comentários falando com as suas próprias palavras o que você aprendeu desse vídeo. Brincadeira não precisa fazer isso não. Quando você usa uma paráfrase mostra para o outro que está escutando e também se certifica de que entendeu corretamente o que acabou de ser dito. É uma técnica simples e para mim é a cereja do bolo porque muitas vezes a gente entende o que quer da conversa e usar as paráfrases garante que o objetivo da conversa seja alcançado e as pessoas se entendam. Não é maravilhoso? Essas são só algumas técnicas de escuta ativa e a aplicação delas depende muito da situação e do tipo de conversa. Você precisa ir percebendo as oportunidades para usar cada uma das técnicas e uma dica muito bacana é você focar em uma delas estudar e estar bem por dentro de como ela funciona e buscar oportunidades nas conversas que você tiver para aplicar essa técnica. E aí você parte para a próxima quando conseguir aplicar várias vezes e entender como ela funciona e assim por diante. Você vai ver como as pessoas com quem você conversa já vão se sentir muito ouvidas aplicando só uma dessas técnicas para tornar os nossos projetos mais colaborativos e promover relações de paz e tranquilidade entre as especialidades do seu time. E não se esqueça se inscreva no canal Design Team e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! 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 E aí Tchau! A CIDADE NO BRASIL